Por ser um prodígio, esqueceram que ele era uma criança. Por estar apto a lutar, não pensaram o que ele poderia sofrer. Seu passado fez um pacifista, e isso vai muito além do que laços sanguíneos. Ele viveu e morreu como um ninja que luta pelas sombras, e até o fim, morreu servindo o seu lar. Essa é a história do personagem que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Essa história começa na Terceira Grande Guerra Ninja, onde o Itachi, com apenas 4 anos de idade, já havia presenciado inúmeras pessoas sendo massacradas a sangue frio. Para uma criança imatura como ele, isso não era menos que o inferno. Ele não entendia qual o significado de diversas pessoas que não se conhecem estarem se matando. E por isso ele passou a buscar o significado da vida. Esse momento traumático fez com que ele se tornasse alguém que odeia guerras, e que faria tudo o que fosse possível para manter a paz, mas não só a sua paz ou a do seu clã. Na verdade, ele não se limitava a correntes sanguíneas, e sempre buscava manter a vila segura e estável. Durante o ataque da Kyuubi, foi o Itachi que protegeu Sasuke a todo momento em meio aos cadáveres. Mas foi quando o ataque acabou que diversos problemas começaram. Por suspeita que tinham sido os Uchihas a estarem por trás do ataque, na reconstrução da vila eles foram realocados para a periferia, um ponto muito longe do centro, onde passaram a ser vigiados 24 horas por dia. Uma situação que com o passar do tempo fez o alto escalão dos Uchihas perderem sua autoridade. Essa atitude começou a causar desconforto aos Uchihas, que não gostaram nada de serem excluídos da vila. Por sua vez, o Itachi entrou na Academia Ninja, mas logo percebeu que os ensinamentos estavam muito aquém das suas habilidades, e por isso ele passou a treinar por conta própria enquanto mantinha um clone na escola. Depois que suas habilidades foram descobertas, a Academia não tinha mais por que mantê-lo lá, e por isso ele acabou se formando depois de só um ano na Academia Ninja. Ao se tornar um genin, ele foi adicionado a uma equipe, e juntos eles fizeram diversas missões, até que em um determinado momento, o Itachi pensava ter feito laços de amizade pela primeira vez. Laços esses que logo foram arrancados dele quando o Obito matou seus amigos na sua frente. Um evento tão traumático que fez o Itachi entender o sentimento de não querer perder algo precioso, e com isso ele despertou seu Sharingan. Além da dor que foi perder seus amigos, o Itachi ainda tinha que suportar ver seu pai não se importar com isso, mas só com o fato dele ter desperto seu poder ocular, e por isso ele não suportava ficar dentro de casa. Foi pensando nisso que o Shisui acabou convidando ele para um treinamento Jounin, que acabou com eles tendo que enfrentar a Nei, que é uma organização secreta comandada pelo Danzo, que se diz manter a paz pelas sombras. Foi nessa batalha que o Itachi entendeu como haja um ninja que tenta manter a paz pelas sombras, e foi esse caminho que ele escolheu seguir. Mesmo não entendendo se existe um lado certo em uma batalha, já que os dois lados lutam por aquilo que julgam estar certo, ainda assim o Itachi podia ter certeza. Ele era como o irmão mais novo pro Shisui, e ele nunca o trairia. Com 13 anos, o Itachi finalmente entrou pra Anbu, e com isso as invertidas do seu pai sobre ele ser primeiro um Uchiha, e depois um Anbu começaram. Ao mesmo tempo, o Shisui acabou perdendo um dos seus olhos pro Danzo, e antes de se suicidar, ele acabou entregando o outro pro Itachi, que além do fardo de proteger a vila, agora tinha que proteger o nome dos Uchihas também. Com a morte do Shisui, o Itachi passou a ser o principal suspeito. Isso aliado ao fato de que os Uchihas sempre pensam primeiro neles mesmos, fez o Itachi pensar que o seu clã era vazio e sem salvação. Ele então passou a ser o capitão de um time da Anbu que recebia ordens diretas do Danzo. No entanto, sua principal função era ser um agente duplo. Enquanto os Uchihas pensavam que ele estava no centro nervoso da vila como seus olhos, Na verdade, o Itachi relatava todas as ações dos Uchihas para a cúpula de Konoha. No momento em que eles estavam se armando para uma rebelião contra a vila, em uma ação que não poderia ser ignorada, o próprio Itachi foi envolvido nesse conflito com um dos Uchihas mais promissores. Como seu pai era o líder do clã, queria sua ajuda para fazer uma revolução sem derramamento de sangue. Para isso, eles só precisavam conter os superiores da vila. Mas as próximas ações do Itachi foram completamente diferentes. Primeiro ele avisa Konoha sobre o ataque, e depois aceita a missão de Danzo para eliminar todo o seu clã antes do ataque ser iniciado. Com isso, ele salvaria a vila e poderia pelo menos manter seu irmão mais novo vivo. Relutante, ele aceita a missão e pede a ajuda do Obito, que naquela época se denominava Madara, já que mesmo sendo muito forte, nem ele seria capaz de conter toda a força policial do Uchihas sozinho. Em um dia de lua cheia, o Itachi inicia o massacre e mata todo o seu clã. Mas ele sabia que ainda existia uma pedreira enorme na sua frente, e que nesse caso era seu pai, um também usuário de Mangekyou Sharingan. Mas para sua surpresa, seu pai e sua mãe não pretendiam fazer nada contra ele. Eles não tinham a menor intenção de lutar até a morte com seu querido filho, e essa foi a escolha que mais pesou no coração do Itachi. Mesmo ele tendo traído seu clã e feito todo aquele massacre, seus pais ainda assim o amavam. Creio que se eles tivessem pelo menos resistido um pouco que seja, a dor que o Itachi viria a sentir depois não seria tão grande. Com a missão concluída, o Itachi estava com seu coração despedaçado, mas pelo menos salvou a vila de uma guerra civil e o seu irmão mais novo. Mesmo que para isso ele tenha se tornado um ninja renegado, que a partir daquele ponto passou a integrar a Akatsuki. Ao renegar com Noha, o Itachi finalmente entrou para a organização, e após isso passou a fazer par com Juzou, um nukenin da Vila da Névoa que anteriormente fazia parte dos sete ninjas espadachins da Névoa, que foram derrotados pelo Maitodai. Juntos eles fizeram inúmeras missões em prol de arrecadar dinheiro e poder para a Akatsuki, para que ela pudesse alcançar seu objetivo maior, que nesse caso é a dominação mundial. Mas a maior missão deles era localizar e capturar todas as bijus, para que assim elas pudessem ser utilizadas como meio de intimidação global. Logo após cumprir uma missão para matar um membro do clã do Sr. Feudal do País da Água, Itachi e Juzou foram perseguidos pelo Yondaime Mizukage, que também era o portador de uma biju. Para fugir eles tiveram que travar uma batalha contra o Mizukage, que resultou na morte do Juzou, após ele ser atingido por sua própria espada, enquanto Itachi teve que utilizar o Amaterasu do Mangekyou Sharingan para derrotá-lo. Só assim ele pôde fugir. Com poucos membros na equipe, Akatsuki teve que se reunir para procurar por mais. Em um desses encontros, o Orochimaru tentou roubar o corpo do Itachi à força, mas acabou sendo derrotado facilmente por um genjutsu de paralisia, e ainda perdeu uma das mãos só para ficar esperto. Ele só não morreu nessa situação porque foi salvo pelo Kabuto, e assim pôde fugir. Após esse incidente, o Orochimaru deixou a organização e o Itachi ganhou o Kizame como seu novo parceiro. Ele também ajudou no recrutamento do Deidara, derrotando ele com seu genjutsu, e com o Hidan descobrindo como seu poder funciona. Além de que, logo após a Aldeia da Folha ser atacada pelo Orochimaru, ele se voluntariou para voltar à vila. Seu objetivo era relembrar sobre a promessa feita anteriormente, além de querer saber sobre o estado do Sasuke. Lá, Itachi e Kizame tiveram que lutar contra Kakashi, Gaia, Suma e Kurenai. Além de que, quando foram atrás do Naruto, tiveram o Jiraiya como um empecilho. Mas o Itachi aproveitou essa oportunidade para alimentar ainda mais o ódio do seu irmão por ele. Tudo isso porque o Sasuke era o único homem que poderia julgá-lo no final da sua vida. E para isso, ele precisava ficar mais forte. Em algum momento após essa invasão, o Itachi contraiu uma doença fatal que vinha matando-o aos poucos. E para não morrer mais cedo, ele teve que se agarrar à medicina. Tudo isso para viver tempo suficiente para morrer pelas mãos do seu irmão. Anos depois, ele reencontra o Naruto e o questiona sobre sua relação com o Sasuke. E até onde ele estaria disposto a ir para salvá-lo. Ao descobrir como o Naruto pensa, ele deixa um corvo dentro dele com o Sharingan do Shisui. Esse Sharingan já estava preparado para lançar um Genjutsu no Sasuke, caso ele estivesse em que lutar no futuro. Com isso, ele se prepara para finalmente morrer pelas mãos do seu irmão, já que sua doença estava em um estado muito avançado e ele não viveria muito mais tempo. Com essa batalha, ele planejava testar o quanto o Sasuke estava forte, além de libertá-lo completamente do controle do Orochimaru. E assim chegou o momento que ele sempre esperou, momento em que ele seria julgado por outro Uchiha. Sem contar que sua intenção nessa batalha era fazer o Sasuke se tornar um herói para a vila. Ele se tornaria um herói ao matar um ninja renegado. Depois de uma batalha extrema, com o Sasuke tendo chegado ao seu limite, até o ponto que o Orochimaru conseguiu se libertar do seu corpo, o Itachi ainda assim se mostrou muito superior. E até venceria essa batalha se ele realmente tivesse interesse em fazer isso. Mas como seu objetivo maior estava concluído, ele acabou morrendo logo após se despedir. Mesmo com a sua morte, ele não deixou de ajudar seu irmão, e até deixou dois presentes para ele. Um deles foi o Dojutsu Amaterasu, e o outro foram seus olhos para que o Sasuke pudesse transplantá-los e adquirir o Mangekyou Sharingan Eterno. Durante a 4ª Grande Guerra Ninja, o Itachi foi revivido pelo Edo Tensei, juntamente com inúmeros outros ninjas famosos, para que eles pudessem lutar ao lado do Obito e Kabuto. Foi o Itachi que ficou encarregado de ajudar e levar o Obito até o campo de batalha. Mas no meio do caminho, eles acabaram encontrando Naruto e Killer Bee. Eles então são obrigados a lutar, e em meio a uma batalha intensa, o Itachi fica sabendo sobre a decisão do Sasuke em destruir Konoha, ao invés de protegê-la e voltar como um herói. Ele então usa a arma guardada para o momento em que o Sasuke tentasse fazer isso, que nesse caso é o Corvo com o Sharingan do Shisui que ele implantou no Naruto, e ao utilizar seu Mangekyou Sharingan, o olho do Corvo se ativa e lança um Genjutsu no próprio Itachi, com a ordem de proteger a vila, e com isso ele quebra o controle do Edo Tensei. Com o controle do seu corpo, ele salva o Naruto e o Killer Bee do Nagato e acaba selando-o. Ele então encarrega a guerra e o Sasuke para o Naruto cuidar, já que agora ele é capaz, enquanto ele sozinho vai em direção ao Kabuto para parar o Edo Tensei. No caminho ele acaba encontrando o Sasuke, que de início se espanta, mas que depois o bombardeia de perguntas sobre a verdadeira história por trás do massacre dos Uchihas. Mesmo assim o Itachi tenta se desvencilhar de todas as formas, mas acaba sendo seguido até o esconderijo do Kabuto. Sabendo que com a morte dele o Edo Tensei não seria desfeito, o Itachi revela que todo Jutsu tem uma fraqueza, e naquele momento a fraqueza desse Jutsu era sua própria existência. Uma batalha entre eles se inicia, e mesmo que o Kabuto tivesse inúmeros poderes para utilizar, além do modo sábio completo, o Itachi tinha uma técnica surpresa na manga, que nesse caso era o Izanami. Com essa técnica ele prende seu inimigo em um looping de acontecimentos infinitos, que só cessam no momento em que a pessoa reconhece seu verdadeiro eu do fundo do seu coração. Até lá ele vai ficar repetindo todos esses eventos, enquanto seu corpo externo fica imóvel e vulnerável. Com isso feito, foi fácil descobrir os selos para desfazer o Jutsu e obrigar o Kabuto a fazê-los. Com o Jutsu desfeito, Itachi continuava feliz por contribuir mais uma vez com a sua aldeia amada, e que isso era o mínimo que ele poderia fazer para reduzir a carga nas costas do Naruto. Assim, sua alma começa a sair do seu corpo para que ele viesse a partir de uma vez por todas, mas não antes de contar toda a verdade que ele sempre escondeu do Sasuke por meio do seu Sharingan. No final, ele ainda se culpava do que o Sasuke veio a se tornar, e até se questionou se essa história não terminaria diferente, caso ele tivesse pedido ajuda para o próprio Sasuke, como uma maneira de parar seu pai. Como sua última despedida, o Itachi fez o gesto de que bateria na testa do Sasuke mais uma vez, como ele sempre fez. Mas ao invés disso, ele coloca sua testa com a do Sasuke para dizer Não importa o que você vai fazer daqui pra frente, Sasuke. Eu sempre vou te amar.